Oi gente, tudo bem? Eu espero que sim, e eu trouxe mais um desenho. Gente, só pra deixar um aviso aqui no começo, eu não sei como é que eu vou fazer com os vídeos certinho agora, porque sou com problemas técnicos para editar. Ou seja, eu tenho que esperar minha mãe chegar pra usar o celular dela, pra passar os vídeos, e eles perdem um pouco a qualidade também, eu fico bem chateada com isso, mas estou tentando. Então eu não sei como é que vai ficar, se vai ser todo dia que nem eu tava postando, não sei se vai ficar um dia sem dia não, mas fiquem ligados, se inscrevam no canal, ativem o sininho, e assim vocês vão saber quando tiver vídeo, porque o YouTube vai mandar pra vocês, e aproveita e já vai curtindo, porque vai ser bem legal o vídeo de hoje. Como vocês podem ver, eu já comecei ele de uma forma completamente diferente, com uma folha preta, e eu resolvi desenhar o Banguela, exatamente. Eu acho ele muito fofo, e ele merecia um vídeo só pra ele. Bom, então vamos para as curiosidades do desenho, como treinar o seu dragão. O filme foi baseado nos livros da autora Cressa Cowell, publicado em 2003 e 2014. How to Train Your Dragon. É uma série infantil e juvenil que conta com 13 livros. O enredo base da história original não se difere muito da contada do filme, no entanto, alguns detalhes são diferentes. Banguela não é preto, e sim verde e vermelho. Seu nome também tem outra origem. O dragão tem apenas um dente no começo da história, só ficando completamente Banguela depois. Mas, uma importante diferença é que na versão de Coral, Banguela tem um tamanho similar ao de uma iguana. Ou seja, ele não é tão grande assim, mas os produtores decidiram alterar esse detalhe para o que Soluço pudesse montar no animal. Essa sim, com todas as outras alterações, foram autorizadas pela escritora. Outros detalhes sobre o Banguela é que a sua aparência e personalidade foram inspiradas em vários animais. Entre eles estão gatos, cachorros e cavalos. Além disso, o formato de seu rosto é muito semelhante a de uma salamandra gigante, o maior anfíbio existente na Terra. E parece que o Banguela é realmente uma grande mistura de espécies. Os sons do dragão para o filme foram criados pela Shralker Shont. Nossa senhora, que coisa difícil de falar. E são misturas de barulhos produzidos por vários animais. No caso específico do Fúria da Noite, seus barulhos são uma combinação dos sons do elefante, cavalo, tigre, gatos domésticos e a voz de Randy Tom, o supervisor sonoro da empresa. Os sons que os terrores terríveis fazem no filme são baseados no barulho de um chihuahua lá do Oregon. O nome do animalzinho é Paco e ele encantou completamente nos designers de som. Assim que viu o vídeo, o rapaz entrou em contato com os donos do cachorro e ofereceu 100 dólares pelo trabalho de dublagem do animalzinho. Os animadores do filme tiveram que frequentar aulas em uma escola de aviação para entender melhor a física de voar. Isso é uma prática mais comum do que se imagina para ajudar na realidade das cenas. Muitos estúdios levam seus animadores para vivenciarem coisas similares do que pode acontecer durante o enredo. Eu achei bem legal e, acreditem, como eu já venho falando para vocês de outras curiosidades que em New City tiveram que ir realmente para o Havaí. Que trabalho sensacional. Continuo falando isso. A cena em que o Banguela se incomoda com o seu novo rabo foi feita com a ajuda do gato do animador. Pois é, um dos animadores responsáveis pelo dragão não sabia exatamente como animar esse momento no filme. Logo, ele decidiu prender uma fita adesiva no rabo de seu gato de estimação e gravou tudo com o celular. Ele usou a base de movimentos do seu gato para criar a animação de Banguela e o resultado ficou exatamente como ele queria. Olha só quem diria até o gato fez participação no filme. Quem já leu o livro sabe que o Banguela é um pequeno dragão como o terrível terror. Para o filme, o diretor mudou isso porque queria um dragão que o Soluço pudesse montar e que tivesse um design único. Banguela se assemelha um pouco ao Stitch do filme Lilo Stitch. Isso é atribuído ao fato de que o diretor de Como Treinar o Seu Dragão também dirigiu o filme de Lilo Stitch. Sabemos que Soluço diz várias vezes no filme que não é capaz de matar um dragão enquanto outros vítimas se glorificam de já terem matado vários dragões ao longo de suas vidas. Uma única coisa que você pode não ter percebido é que de fato Soluço foi o único a matar um dragão durante o filme. Sabemos que a maioria dos personagens de Como Treinar o Seu Dragão possuem roupas, acessórios e principalmente as barbas e cabelos dos personagens muito complicadas e detalhadas. Mas apenas a barba do estoico levou meses para ser feita. Em seus esforços para dar a Como Treinar o Seu Dragão uma sensação mais épica e cinematográfica os cineastas se voltaram para oito vezes chamando para o Oscar Roger Dreams para ajudar com o visual do filme. Um dos grupos de crianças ousados para visualizar o filme ficariam tão movidos pela cena final que insistiram aos diretores que mantivessem a sua decisão de fazer a perna de Soluço amputado pois acharam essa ideia ousada e também ajudaria muito a fortalecer a ligação entre Soluço e Banguela. Uma criança do grupo disse foi triste porque o Hulk perdeu algo mas depois ganhou muito mais. A personagem Astrid não está nos livros originais ela foi criada especialmente para o filme. Ainda falando em Astrid se lembra daquela fala do Soluço no início do filme é que nossos pais acham que nomes terríveis afastam gnomos e trolls. Astrid é a única dos principais adolescentes do filme que não tem um nome para eles terrível pois para os nordíacos Astrid significa a beleza divina e força de Deus. Nos livros os dragões tinham a sua própria língua mas no filme inicialmente a equipe decidiu que eles deveriam se comunicar apenas fisicamente para que eles se parecessem mais como animais. Naquele momento em que Soluço encontra Banguela na floresta e o liberta quando os olhos do Banguela se abrem de repente foi na verdade um acidente no processo de animação e os cineastas o mantiveram porque parecia assustador e muito apropriado para o momento. Toda vez que um dragão está prestes a cuspir fogo você pode ver que ele rune gás em sua boca a única exceção é o zíper arrepiante que usa a cabeça para liberar gás e o outro para acender a faísca. Antes que Banguela leve Soluço e Astrid para dentro do ninho dos dragões percebemos vários dragões levando suas presas mas um dos dragões, um pesadelo monstruoso pode ser visto segurando Glória o hipopótamo de Madagascar. Originalmente o personagem que deveria ter sido morto pela explosão de plasma de Banguela deveria ter sido Bocão, aquele velho amigo de estoico mas no final decidiram que seria estoico pois assim causaria um impacto emocional não só para o filme, mas para as pessoas. Quando saiu nos cinemas o filme Como Treinar o Seu Dragão foi elogiado pelo uso do 3D durante as sequências voadoras que algumas pessoas afirmam estar a par ou melhor do que o filme Avatar. E aí gente, o que vocês acharam dessas curiosidades? Fala sério, né? Eu encontrei outras, então se vocês quiserem outros personagens do filme deixa bastante like e comenta aqui embaixo e não esquece de se inscrever, hein? Eu adorei ter usado uma outra folha para poder fazer os desenhos mas eu confesso que eu achei muito mais difícil do que fazer direto na folha branca porque é só você escurecer e clarear o desenho é muito mais difícil acreditem, gente. Eu achei que ia ser muito mais fácil porque como ele é preto a folha era preta eu falei, ah, só fazer o contorno para ficar visível e passar o branco, o cinza nos lugares mais... para dar uma clareada para fazer aquela coisa da iluminar o desenho e tudo mais. Gente, foi muito difícil e eu acabei usando até o lápis preto para poder me ajudar depois porque não tinha ficado exatamente como eu queria deu muito mais trabalho do que eu imaginei mas eu adorei o resultado eu achei que ficou super fofo Eu realmente espero que vocês tenham gostado de tudo e eu vou ficando por aqui Então, um beijo e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!